Que bom estar aqui com vocês iniciando o Espaço News Vale do Itajaí para todo o estado de Santa Catarina. A gente preparou aqui matérias super especiais hoje para vocês e uma delas é para servir aí de inspiração. A nossa convidada, ela era sedentária e virou maratonista, é isso mesmo. Eu falo hoje com a Diandra Costa, ela trouxe aqui todas as medalhas para mostrar tudinho para vocês. Vamos falar também sobre terapia capilar. A nossa convidada é a cabeleireira Margarete Martins. Tem arraiá no Fazenda Parque Hotel e para falar sobre esse arraiá, falar sobre as festas de junho e julho, quem vai estar aqui com a gente hoje é o Antônio Coradini. Esse é o programa Espaço News. Fica comigo, fica ligadinho aí que a gente está apenas começando. Começamos já o programa de hoje falando sobre terapia capilar. Falar do tratamento do couro cabeludo, dos fios, é falar também dos cuidados com o corpo, né Margarete? Porque tudo influencia. Exatamente. O nosso corpo, ele é formado por vários sistemas e todos estão interligados e todos têm uma importância muito grande em relação ao nosso couro cabeludo. É de extrema importância nós estarmos com a nossa saúde em dia, com alguns exames que fazem com que a gente tenha o conhecimento do bem estar. Eu queria saber de ti quais são os fatores que desencadeiam então os distúrbios capilares. A falta de vitamina, sono, o estresse, uma má alimentação. Então assim, realmente quando nós prestamos atenção no nosso couro cabeludo e temos um bom crescimento, temos uma boa renovação de fios, isso tudo faz com que a gente também perceba que o nosso sistema corporal, ele está em bom funcionamento. O organismo eu acho que é a chave para tudo, né Margarete? Não só para a saúde capilar, mas enfim, tudo na nossa vida, né? Os alimentos que a gente consome, muitas vezes a gente não consegue extrair todas as vitaminas necessárias. Então uma reposição de vitaminas, uma reposição hormonal, tudo influencia. Às vezes a gente fala assim, meu Deus, meu cabelo está tão feio, meu fio está tão quebradiço, está tão oleoso o meu cabelo, mas tem tudo a ver com o couro cabeludo. E muitas vezes a gente não se atenta para isso, né? É, que na verdade, quando nós percebemos o nosso cabelo, e o cabelo com certeza está totalmente interligado no nosso couro cabeludo. Então quando nós percebemos ele, a gente acaba tendo a clareza também sobre a nossa saúde. E hoje eu tenho essa clareza ainda maior, porque há muitos anos atrás, quando eu comecei a trabalhar, que as clientes comentavam, meu cabelo está diferente, meu cabelo não é o mesmo. E de uma certa forma eu achava que era um pouco... O produto, a forma como você estava arrumando aquele cabelo, tu achava que você estava influenciando? Não, eu até achava assim que a própria cliente estava enganada, que era uma percepção que não era real. Mas é real. Nós mudamos... Isso mesmo. E muito. É incrível. Nós mulheres percebemos ainda mais, porque acabamos tendo um cabelo maior, mais comprido, mas o fator hormonal, ele é determinante. É verdade. Nós mulheres temos um cabelo bonito, saudável. É fundamental os nossos hormônios estarem em dia. A Margarete estava falando aqui nos bastidores, para mim, sobre uma cliente que fez exames, a Margarete. Conta aí a história. Isso me deu um alerta, né? Porque ela foi fazer um check-up e nesse check-up acusou que o hormônio da tireoide não estava 100%. E o médico sugeriu que ela tomasse o remédio. Ela achou que não precisava, mas insistiu e tomou. O cabelo se transformou, porque os hormônios ficaram organizados, o cabelo ficou mais saudável, ficou mais brilhante, ficou mais sedoso. Então, hormônio é algo que a gente precisa prestar atenção. Então, o check-up, nós, terapeutas capilares, nós precisamos estar em parceria com o médico dermatologista, porque é ele que vai ter a clareza de ler um resultado de exames, de ver e prescrever os remédios que a cliente precisa tomar. Essa parceria é muito importante para os resultados serem eficazes. Que bacana. Margarete, existe também aí várias terapias capilares, né? A ozonioterapia é uma delas, quais as outras que existem? É. Nos tratamentos de terapia capilar, são vários procedimentos que são usados. Nós temos a ozonioterapia, trabalhamos com a argila, trabalhamos com produtos que fazem uma escamação mais suave no couro cabeludo. Temos o detox capilar com princípios ativos bem potentes para estar sanando alguns males do couro cabeludo. Então, quando a cliente chega, é necessário fazer uma análise, é necessário sentir as queixas da cliente e assim termos o conhecimento para proceder os tratamentos. Hoje a gente vai falar da detox terapia, né? Porque são vários, mas a gente escolheu detox. Queria que você falasse um pouquinho para a gente como que funciona. O tratamento do detox, ele é usado para clientes que têm um excesso de oleosidade, que elas estão sentindo uma queda mais forte. Assim, ó, Nelly, agora com o Covid é incrível. Mesmo? Mudou muito, né? É 90, 90% das clientes reclamando de queda. Então, quando nós temos a oportunidade de fazer um detox terapia, nós fizemos uma limpeza profunda. Nós tratamos direto do couro cabeludo. O shampoo, que é um dos principais produtos para higienizar o nosso couro cabeludo, o nosso detox, ele tem extrato de gengibre, ele tem o óleo de milaleuca, que eles são essenciais para fazer essa limpeza profunda, para já começar a curar o nosso couro cabeludo. Então, quando eu aplico o shampoo, eu aplico direto no couro cabeludo, faço uma leve massagem, porque nesse momento a massagem, ela tem uma importância muito grande. Além de proporcionar a limpeza, ela vai também proporcionar um bem-estar. A cliente também tem a oportunidade de relaxar. E esse produto, eu deixo agir alguns minutos, porque ele tem todas essas propriedades que são extremamente benéficas. E logo depois do shampoo, vem mais um produto também que não pode ter o contato com as mãos, né Margarete? Você me explicou ontem ali, quando a gente estava lá gravando, que tem que ter uma aplicação direta no cabelo. Quando nós vamos aplicar, se eu toco na minha mão, ele já vai ter um outro contato. Então, para ter uma eficácia, eu coloco direto no cabelo, porque essa máscara é um tratamento para fortalecer a fibra. E todo o tratamento do detox, ele tem princípios ativos que vão fortalecer o fio e vão incentivar o crescimento. Então, diretamente, nós estamos trabalhando o couro cabeludo e o fio do cabelo. E tem outro produtinho que é muito importante. A finalização. A finalização, que é o nosso tônico. Ele é incrível, porque esse tônico, ele faz milagre no nosso couro cabeludo. E ele deixa o cabelo lindo depois da brilho, da vida. Esse tratamento é top, né Margarete? Exatamente. E assim, Nelly, inclusive a gente nas pesquisas, soube que o extrato de malaleuca que contém o nosso tônico, ele era usado na Segunda Guerra Mundial. É incrível. Para poder colaborar com a saúde dos soldados que ficavam machucados, que não podiam ir para para o hospital, nem ter o atendimento médico, né? Então, eles usavam essa planta para ajudar a cicatrizar e resolver mais rápido os ferimentos. Olha só. Margarete, muito interessante essas tuas explicações aí. Queria que você deixasse, então, aqui uma mensagem final para as pessoas que estão percebendo aí que o couro cabeludo não está 100%. Perfeito. Preste atenção em você, no seu corpo, preste atenção no seu fio do cabelo, porque se ele não está do jeitinho que você espera, sedoso, brilhante, tem algo para prestar atenção. Procure um profissional de sua confiança e ele, com certeza, vai fazer um diagnóstico e vai poder ajudá-lo. Ah, que bacana. Muito obrigada. Adorei. Eu faço agora um breve intervalo comercial e a gente volta já, já.